A gente tem até domingo em Cachoeirinha, a 32ª edição da Ronda Crioula. O evento reúne tradicionalismo na cidade. Para conversar sobre a Ronda Crioula, lá de Cachoeirinha, está conosco o prefeito, Mick Breyer, a secretária de cultura de Cachoeirinha, Sônia Regiane Fagundes, e o João Batista da Silva Fraga, produtor da Ronda Crioula. Sejam muito bem-vindos e viva o Rio Grande, viva Cachoeirinha. Vamos lá, que coisa boa, né, gente? Vocês já andaram por lá hoje, já estão com aquele aroma de churrasco? Quem vai visitar tem que visitar. A fumaceira é direta. Que coisa boa, prefeito. Nós tivemos hoje, já meio-dia, um almoço lá com a nossa guarda Mirim, lá no Piquete da Cultura. Que beleza. E, na verdade, esse é um evento que já faz parte da história da cidade, né? São 32 anos de Ronda Crioula. Ela mudou de lugar algumas vezes, né? E esse ano? Hoje está lá no CTG Rancho da Saudade. Já faz alguns anos que ali tem um parque de eventos importante. Tem um bom número de piqueteiros ali. Inclusive, tem uma associação criada agora. Que, junto com os CTGs e com a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, com o Governo Municipal, com os nossos produtores culturais. Está aqui o João Batista e está aqui a Sônia, a secretária. A gente tem feito um evento, de fato, que reúne milhares de pessoas. A cada noite tem eventos, tem dança. E, junto com a Ronda, nos últimos dois dias, teremos o Rodeio Artístico Cultural, que é o segundo. Teve o primeiro ano passado e esse ano será o segundo também, com muitas apresentações, com muita disputa. Bom, antes de falar do Rodeio, vou falar com a Sônia sobre a programação. As oficinas culturais são, acho, tão importantes para a gente manter a tradição viva. Também tem a ciranda escolar e aí os apiazados se reúnem. Os piazitos vão tudo. Os piazitos vão tudo. Lembrar da nossa, marcar a nossa tradição. Hoje tivemos já muitas escolas com apresentações, contação das histórias, do tradicionalismo. Também tem prosa sobre a chama crioula. Como é que são essas atividades? Elas são abertas ao público ou as escolas ainda podem entrar em contato? As escolas são programadas, são programadas com horários, com os quatro CTGs. Cada dia um CTG é responsável pela programação. Então tem que ser agendadas, né? É, pois a gente tem um feriado no meio, aí tem a questão da sexta-feira, mas ainda dá tempo da gente agendar com as escolas, ainda tem tempo para a gente entrar em contato. E é com a secretaria? É com a secretaria de educação. Perfeito. E aí a secretaria de educação vai encaminhar. Isso. Eu acho fundamental que as escolas participem, né? Eu, quando era piaz, a gente... É muito bacana. As crianças têm ido, aprendido, ouvido as palestras, os CTGs, né? Que cada dia, como disse a secretária, um organiza. E mesmo com o feriado, que é o feriado 20 de setembro, são muitas famílias que frequentam. E aí durante o dia todo, né? Claro que durante a ronda, durante a semana é mais à noite, né? Sim. Termina o expediente, o pessoal começa aí para fazer o seu churrasco. Aquela fumacinha básica. Corrisa bem boa. O churrasco, a bebidinha. E o baile. O baile pegando direto. A música é fundamental. Estão aparecendo algumas fotos. Eu fico imaginando, João Batista, vocês que respiram a cultura, o tradicionalismo aqui, por que é importante fazer esse resgate? E vamos lembrar que Cachoeirinha, claro, tem as suas zonas que a gente sabe, né? Tem sítios, são zonas mais afastadas, também não tão rural como Porto Alegre. Mas também tem a sua área urbana. E a gente está na grande Porto Alegre e acaba respirando mais fumaça de caminhão e de carro do que a fumaça, aquela gordura pingando na brasa, né? Para vocês, qual a importância de manter essas atividades com força, como Cachoeirinha tem feito? Na verdade, né, a gente, quando pensou em colocar o ano passado o rodeio amadreando junto com a Ronda Crioula, nós pensamos exatamente nisso, é de dar um resgate e dar um sentido para aquela festa. A gente via muito as crianças, às vezes, indo para a Ronda sem saber o que que iam fazer. Sim. Entendeu? Então, isso fez um trabalho bacana com as entidades da cidade para que a visita deles tivesse algum sentido, né? Ano passado, na primeira edição do rodeio e 31ª Ronda, foram mais de 1.200 crianças que foram transportadas para o parque. Que beleza! Com o ônibus da Secretaria de Educação e com o ônibus da cidade de Busca, empresa que presta o serviço na cidade, né? Sim. E vocês, no movimento tradicionalista, aquela velha máxima, todo dia 20 de setembro, como é que vocês mantêm as atividades durante o ano? É, nós temos quatro CTGs na cidade, bem ativos, né? Que fazem o trabalho. É o curso de Fandango, são as invernadas artísticas também. Nós priorizamos sempre que a nossa cidade, as pessoas da nossa cidade sejam contempladas dentro dos eventos, né? Sim. As bandas locais estão dentro da programação, foram as primeiras a ser chamadas, né? Para a programação da Ronda Crioula. As nossas escolas já foram contatadas, os ônibus são cedidos pela Secretaria de Educação e pela empresa este ano também, né? Então, é importante. As CTGs fazem a parte deles, mas eles precisam desse incentivo também. Semana Farroupilha é o máximo para a gente que é dessa área do tradicionalismo. Sim. E essa conversa secretária, não só com o movimento tradicionalista, mas a secretaria tem se mantido aberta para outros eventos. Eu me lembro de participar, é a minha área do rock and roll. Eu já fui várias vezes para eventos, por exemplo, nas praças de Cachoeirinha. Já temos muitos eventos já programados até o final do ano já. Sim. Inclusive, a gente vai ter a gravação do DJ Cabeção do DVD. Sim. Que será no Parcão, a gente tem o Parcão. Que é fantástico. Tem a Praça da Juventude, que é um espaço muito bem aproveitado para a cultura também. Sim. E também a Casa de Cultura, temos uns espaços bem interessantes em Cachoeirinha, que são feitos muitos eventos, né? Sim, ocupando o espaço público, né? Nós temos agora a Feira do Livro, em outubro, que tem também shows importantes. Nós temos o Verão Cultural, claro, que é feito lá em fevereiro. Nós temos o Aniversário da Cidade, que é em maio. Então, nós temos uma série de eventos já programados, que todos eles têm apresentação de bandas de rock, outros tipos de música, né? Galdérias, enfim, o sertanejo universitário, enfim, tem de tudo, né? Para todos os gostos. E agora temos a Casa de Cultura também, que tem atraído muita gente para muitos eventos. Então, Cachoeirinha tem procurado trabalhar a questão cultural da forma mais diversa possível, né? Porque nós temos ali um multiculturalismo, que é próprio das nossas cidades aqui, da região metropolitana, né? Sim. Nós temos gente oriunda de muitas regiões do Estado, muitos Estados do Brasil e de outros países, inclusive, que trazem consigo as suas culturas. E é importante a gente referendar isso, né? Essa ronda, por exemplo, para alguns, o tradicionalismo é só naquela semana ali do 20 de setembro. Agora, para os quatro CTGs, é todo dia 20 de setembro. Quer dizer, tem muita atividade durante o ano, tem muito envolvimento com as crianças e nós queremos que essas atividades no turno inverso da escola, envolvendo criança e adolescente, seja uma marca da cidade também, porque isso é importante para a formação, né? Para a qualificação. Agora, prefeito Mick Breyer, antes da gente encerrar, o senhor deu o gancho aqui, aproveitando a sua visita, Cachoeirinha tem se mostrado muito aberta, não só para a região metropolitana, para aqueles que estão migrando para a região metropolitana, aqui mesmo do Estado, mas aqueles que estão vindo de fora, de outros estados e também de outro país, como o caso dos venezuelanos. A gente não pode deixar de conversar com o senhor sobre a questão dos imigrantes, o senhor se manifestou a respeito. Como a cidade está se preparando para receber essas pessoas? De fato, elas estão já sendo encaminhadas, estão vindo para Cachoeirinha? Hoje recebemos uma comitiva do Ministério do Desenvolvimento Social, juntamente com a Organização das Nações Unidas, que estão preparando essa questão da vinda da interiorização dos venezuelanos, que assim está sendo chamado o programa. Nós nos colocamos à disposição exatamente por isso, por entender que a cidade é cosmopolita, a cidade não tem muro, nem para sair, nem para chegar. A cidade foi formada por pessoas, como eu disse, de vários lugares do Brasil, de fora dele, de vários estados e esta é a nossa riqueza, a riqueza é o multiculturalismo, a riqueza é essa miscigenação. Então, nesse momento de crise, num país vizinho, como já tivemos no passado, nós recebemos há alguns anos haitianos, senegaleses, que foram muito bem acolhidos, inclusive aqueles que ofereceram vagas no mercado de trabalho, sentiram-se muito contemplados com a presença deles, com o esforço deles, com a dedicação. Então, nós estamos recebendo agora, dia 27, já semana que vem, 40 venezuelanos e no dia 9 de outubro, mais 40, que é a capacidade que nós temos por enquanto. E estamos muito contentes com isso. É claro que sempre tem críticas sobre tudo que a gente faz. Agora, quem às vezes manifesta preconceito, discriminação e uma dose de xenofobia, uma aversão ao estrangeiro, a gente respeita, mas nem considera. Porque esses dias eu brinquei numa rede social dizendo o seguinte, quem não for imigrante que atire a primeira pedra, nós todos viemos de algum lugar e estamos aqui de passagem. Portanto, os venezuelanos e qualquer povo que precise, será sempre muito bem acolhido em Cachoeirinha. Eu acho que essa é a mensagem final, vendo o que está acontecendo com a Ronda Crioula, a participação da comunidade. Eu acho que esse projeto para receber os imigrantes é fundamental a participação da comunidade, não só oferecendo vagas de trabalho, mas a acolhida que a Prefeitura está representando como poder público. Mas isso depende de cada um, você aí de Cachoeirinha, não só participar da Ronda Crioula e prestigiar, fazer parte do movimento, mas também nessa acolhida que o Prefeito está capitaneando. Por isso eu quero te parabenizar, Prefeito, pelo trabalho que tem feito, por essa acolhida. E Canoas já fez também, né? Canoas também já fez. E sirva de exemplo, cada um dentro da sua capacidade, a gente sabe e entende isso. Afinal de contas, vivemos ainda num momento de crise e a gente sabe o quanto é difícil administrar o município. Na hora da bronca, o Prefeito mora do nosso lado. Alguns políticos, infelizmente, moram em Brasília, às vezes fica difícil, a gente sabe o quanto é difícil o trabalho. O Prefeito não sabe onde vai na igreja, onde compra o pão. É que nem síndico, né? Síndico é a mesma coisa, estourou um cano, a gente sabe, né? O síndico mora. Prefeito, mais uma vez, parabéns, seja sempre bem-vindo. E a Secretária Sônia, também o João Batista, representando o movimento tradicionalista. Boa sorte que tem mais festa ainda. Só queria fazer um comentário, nós já tivemos já uma média de 25 mil pessoas que já passaram até hoje na Ronda. A nossa perspectiva é de 80 mil pessoas. Que beleza, como eu disse, tem muita festa para rolar ainda. Com certeza. Viva o Rio Grande e viva a Cachoeirinha. Sejam sempre bem-vindos, Prefeito, Secretária e João, da mesma forma. Nós que agradecemos o espaço. Vamos lá. Música